Maluxira, José Ramuz Horta considera o setor de educação e o país, né, se dá o que há mudança significativa. Premiado Nobel da Paz, José Ramuz Horta, durante o seminário Ida e a UNT, Lihatéten. O setor de educação e o Timor-Leste continua lá o Hagdasar, também durante o estudante universitário, se ocupa a aula Ida com o número, né, Bebó. Também, Ramos Horta considera o setor nesse do que há mudança significativa. Também, Horta, suzerba o governo tem que ter importância para o setor de educação, onde prepara recursos humanos qualificados e futuro. E depois, o Fuan Kanek vai ir ao Rona, estudantes ir a Senamalu e uma, a Adbot, ir a Luga Furfulan, balancelos 50 dólares, 30 dólares, B lá ia, Centina lá ia, 9 Lima e uma, a Adida. Depois, ir a Han, não é, 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 não é. E depois, o Universidade, o Amazon, só são, só doce. Bom, o ensco é um bello, estudo é o diabo, nutrição, a lei é, apoio, se dá alguma casa, se dá algum diabo para os estudantes, Ramos Horta declara, Ministério da Educação tem que preparar a condição onde estabelecer tratamento de saúde para estudantes Sira e a escola Sira. Não deve ler a ter de aglutando condição de saúde estudante Sira de Ang. Sira tem que ir a check-up, estudantes ir a todos, tem que ir a check-up para o doutor. E a mora de alguma tratamento queira. Lá, estudantes ir a ter de aglutando. Lá, estamos em remover o furo, lá, filtro, lá, não, 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 não. E o Sira, vamos lá, café. Zuzera Amozor Tarratutam. Governo tem que estabelecer espaço no edifício próprio para estudantes Sira. Rodibele, rala o processo de aprendizagem Rodia Cliutam. Manuel Alves, Elvira de Carvalho, para RTT.